Bom dia, aqui que tu tá na rua vagabundo, vai pra dentro, vai Ó, como tinha falado ali que eu ia fazer o vídeo falando dos caminhões do Marcos Aqui tem algum, três, quatro, cinco pra carreta Tem a carreta Sider, que é o dia 300 aí, tem a carreta Sider Se aqui faz Bolololолololololo, só não tem o escape direto ainda, né Mas quando botar foi esse aqui, é um estralador Saidorzinho, de não sei quantos metros Ai, mas tá frio Eu vou ir lá, mexer no, noas, noas, mola do cargo Porque ele tem muita mola, tipo, ele tem o mesmo tanto de mola no truque e na tração. Daí, lasca tudo, né? Aqui tá o meu, né? O cardinho. Nem sei se é meu, mas... Olha o Luan lavou as rodas, deu uma tapeada. Aí tirou a latinha de lá. Não era que ia tirar. E aí, aqui tá o Veme, que eu trabalhei já nesse Veme também. Vemzeira. Esse Veme aqui, agora é que a carceria tá meio ajudado, né? Aí o Márcio arrumou a frente de novo. Ô, mãe, quebra a frente esse Veme. Vocês não tão ligados. Muito baixo, né? Aqui é o meu, aqui é o Custoleixo. Acho que o único que eu não viajei ainda foi nesse Custoleixo. Porque já viajei em quase todas. Já viajei no Iveco Azul, já viajei no Iveco Branco, já viajei no Veme, já viajei no Cargo Azul. Já viajei no Cargo Azul. Já viajei no Cargo Azul. Quando era pra eu viajar nesse aqui, que o Daniel tava aqui ainda, que o Daniel trabalhava aqui. Aí... Aí ele não veio no domingo, daí era pra eu viajar nele. Só que daí, eu tinha bebido no domingo. De noite ainda, daí não deu de... Daí quem foi, foi o Vitinho, daí o Vitinho ficou nele. Os Custoleixão. Naquela época, era de ponta, tinha 31 mola. Ponta cabeça. Aí ali é a 114. Esse caminhão aqui é lindo, cara. Nossa senhora. A doc tá suja, mãe. Olha aí. Esse caminhão é top demais. Bem limpinho, olha aí. Você tá doido. Aí eu vou lá no moleiro, lá, mexendo as molas de novo. Tirar umas molas do... Porque o truque, ele é muito... Tem que tirar, ou tirar da tração, ou botar do truque. Eu vou ver com eles lá, pra tirar uns três toquinhos lá, ó. Pra tração. E jogar pro truque. Ficar mais... Pra vir mais peso no truque, senão, olha aí, quer ver, ó. Acaba com os pneus. Aí. Tirei o... O pneu fica muito... O truque fica muito... Como é que se desiniste? Fica muito suspense. Aí qualquer coisinha arrasta. Até carregado arrasta o pneu. Se a carga não tiver bem traseira, ele arrasta tudo. Daí acaba com o pneu. A ideia é uma dó, né? Boa, louco. E vamos dar, né? Sábado, né? Vamos ver, né? Se o Luiz vai querer fazer isso, né? O Luiz não pode nem me ver na frente, mas... Tu é, Louto. Eu só vou lá no final de semana, e pra mexer em mola ainda. Vamos ver o que vai dar de fazer. Passar uma seirinha nesse chassi, mas não tem seira. Faltou... Faltou o braço. Ai, ai, ai. Você tá doido? Tá doido. Cara, querer fazer as coisas só com a mão também não dá certo. É, é lei, sei que não dá certo. Olha, cara, que teimoso. Eita, graça. Sai. Uma pedreta. Maradita. Aí, ó, brilhou a carradinha. Nos últimos segundos... Nos últimos minutos do segundo tempo, brilhou a carrada. Aí, ó, Viana. Só de se eu lavar a minha hora que eu cheguei em casa. Não... Nem eu lavar mais daí. Você tá, velho. Vamos carregar, carregar, carregar. Cargar uns paletezinhos ali. Oito paletezinhos. Carga do nosso amigo João Ratatá. No oferecimento João Ratatá. Agência sua carga. Vamos dar e deu um Ratatá. Vou passar aqui pra carregar, amarrar e vazar pra casa. Sem prazer. Tchau, brigado. Vou explorar um som agora aqui. Olha o cardeado aqui, é diferente. Olha, ó. O carro tá carregadinho. Olha a carrada. Pensa numa carrada estranha. Os paletes tudo errado. Tentei fazer uma amarraçãozinha bonitinha, mas não deu muito certo. Eu erguei aquela corda ali que me agoni, ó. Eu acho que ficou mais ou menos parecida. Os paletes desencontrou, ó. Tipo, aqui é quatro paletes igual. Só que lá teve um palete de tambor. E daí do outro lado ali foi um palete pequenininho. E aí não deu espaço. O tamanho certo, no caso. Mas tá bom. Tô atesa no cardinho. Levezinho. Só bala agora, né. Tchau, brigado. Meus amigos. Olha. Esse vídeo... Tô fazendo esse vídeo que é mostrando um pouco dos caminhões do mar. Do março, os caminhões do março tem. E daí, tipo... Eu não queria falar do caminhão. Tipo, sem falar desse caminhão. Quais caminhões que ele tem. Eu queria mostrar. Tipo, igual eu mostrei o B&M. Eu lá mostrei o Carvazul. Eu lá mostrei o Distelation. A carreta Cider. A carreta... A 114. E aí... Eu quero fazer a segunda parte desse vídeo. Pra mostrar os outros caminhões. Pra mostrar o Ivecoacu. Pra mostrar as vestibulantes. A carreta vermelha. O Bico de Fogo. O Corvo. Os Cargo. Os homens. Até vem o... Na lataria. E o Piá bateu a porta ali. E a maçã me tá amando. O Sinai. Ali, ó. Olha as correntes. Olha os descreteres do Bram Garcia. E aí, esse vídeo eu vou fazer a segunda parte. Porque eu quero mostrar. Tipo, assim, os caminhões. Mostrando esse caminhão. E aí, não sei se o próximo vídeo vai ser a segunda parte desse aqui. Porque agora lá em casa está o Iveco Branco. O Azul. A carreta vermelha. O Bico de Fogo. Tem falta os outros caminhões. Mas, se der, amanhã eu vou fazer confirmar que esse caminhão está lá. E daí, tendo os outros caminhões lá eu filmo. Daí eu faço a segunda parte desse vídeo. É nóis. Já se inscreva, compartilha, comenta, ativa o sininho das notificações. E é nóis. Tendo junto e tchau. Vamos aproveitar o final de semana agora. Vamos pôr na ponta nela e show. Para o transporte.